Chegou o resultado da necrópsia do corpo do Rafael. Você tem que vir imediatamente pra cá e ler você mesmo. Essa notícia vai mudar a sua vida. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. O meu irmão Rafael foi assacelado. A triste verdade faz uma reviravolta nessa história. A única suspeita é a Roberta. Também pode ter sido o Duran. O Duran? Nesta quarta, seis e meia da tarde, Quando Me Apaixono. Tchau.